Porque o primeiro volante ser alto não é só por uma questão de envergadura, é por uma questão de altura também. O que é a primeira bola? Eu sempre costumo falar da segunda bola, que é a bola dividida, que é o rebote. A segunda bola é o rebote. A primeira bola é quando você tem, por exemplo, uma jogada longa, o adversário estende a bola, você tem chance de ter a primeira bola, que é a primeira rebatida, porque tem um cara alto para exercê-la. O Gabriel, por exemplo, não pode ter a primeira bola, porque ele é um jogador baixo. O Rômulo também. Então, isso faz diferença nesse tabuleiro de xadrez. Agora, eu duvido que não vá todo mundo para o jogo, Berguete. Nesta hora, está todo mundo pronto para o jogo. Seja o Arias no Fluminense, seja Johnny Vitão no Internacional. Diga lá, Diogo Rossi. Eu quero fazer uma pergunta para o Lucas Dias, que está vivendo já o ambiente lá do Rio de Janeiro há mais de 24 horas. Qual é a preparação que o Fluminense faz para o atropelo que vai levar amanhã? Eu vi num prestigiado canal do YouTube ontem que o Internacional vai atropelar o Fluminense. Então, como é que ele está se preparando para se defender, para não ser atropelado amanhã? O Fluminense está correndo vários riscos. Então, eu imagino que o ambiente também seja esse. O ambiente de cuidado, de cautela, até para não passar vergonha na Libertadores, né, Lucas? O Fluminense trata esse jogo, tá, Diogo, aqui do Maracanã amanhã, como um jogo... Eu não vou dizer que é um jogo da classificação, mas assim, o Fluminense tem uma ideia de que tem que fazer o resultado em casa. Óbvio, a gente fala que tem que fazer o resultado em casa, às vezes parece chover no molhado. Mas é que o Fluminense tem o entendimento de que o jogo no Beira-Rio pode ser o que foi do Inter contra o Bolívar, o que foi do Inter contra o River, e que aí complicaria demais para o Fluminense. Então, eles sabem que fazer o resultado amanhã no Maracanã é muito importante e seria um passo mais do que importante para essa classificação, para não precisar decidir de fato tudo. Ter, quem sabe, até uma gordura para o jogo de volta do próximo dia 4 no Beira-Rio. O Fluminense está tratando mais ou menos dessa forma. E, obviamente, de se impor, e isso vai acontecer, o Fluminense não vai esperar o Inter tentar uma estratégia diferente. Não. O Fluminense vai fazer o que sabe fazer dentro de casa, que é valorizar a posse de bola e atacar o adversário. Os treinamentos recentes do Fluminense nas Laranjeiras têm sido todos com portões fechados, nem o aquecimento, que às vezes a gente pode ver em Porto Alegre de Inter e Grêmio, aqui nas Laranjeiras nem isso. JB. Eu quero... Esse é o jogo... O Baldassi falou uma coisa que eu fiquei refletindo, Beneguete. Esse é o jogo mais importante dos últimos 10 anos do Internacional. É, não é, né? Não é. Qual que é o mais importante? A final da Copa do Brasil contra o Atlético Paralense ou o Inter e Corinthians. Isso é uma semifinal de Libertadores. Os dois jogos são mais importantes. O Inter poderia ser campeão brasileiro ou poderia ser campeão da Copa do Brasil. Pode ser. Inter e Corinthians foi tratado assim. O Baldassi errou, né? Não é a primeira vez que ele erra. O Baldassi forçou, tu quer dizer, né? Não, sabe que ontem eu entrei no... Pra fins de vídeo no YouTube, pra fins de live, pra fins de vídeo. Ele faz 214 lives com o time dele. Ele tem um time de 500 profissionais espalhados do mundo afora. Tem gente lá em Ocorrama ainda, tem gente em Barcelona, tem gente agora em Manchester acompanhando lá, né? O que vai acontecer. Então, ele errou, tá bem? Ah, é uma semifinal de Libertadores. Não pode ser mais importante que uma final de Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil. Ontem eu participei de uma live de um colega jornalista lá do Rio de Janeiro. E eu falava pra ele o seguinte, olha, se a gente pensar, na semifinal de 2015, ali não tinha um período tão longo de uma... De uma... O Inter numa seca. É, uns 5 anos. Já era algo importante. Mas agora o Inter tá indo pra quase 15 anos de seca. Então, assim, eu não sei se é o jogo mais importante ou se é um dos mais importantes. Um dos também. Ou se é um dos... Mas, assim, eu queria entender se o Lucas Dias pudesse passar isso. Se ele teve algum contato com o dirigente, jogador, se a mobilização lá é diferente, se tem alguma situação que possa ser tratada pro torcedor de alguma maneira diferente. Porque, enfim, é só uma curiosidade. Se a gente for pra torcida, hoje até um torcedor mandou porque... Ah, um Colorado, um cara do Fluminense tava todo arrogante, dizendo que ia passar pra final e tal. Ele disse, ah, isso tem que ser usado de motivação. Diogo Rossi. É, é, quase isso. Modelo Diogo Rossi. Eu falei, cara, primeiro que não é isso que vai ganhar um jogo de semifinal de Libertadores. Segundo que, se pegar pela torcida, Diogo Rossi torcedor, mas, assim, vai ter cara que vai tá apavorado, vai ter cara que vai tá confiante. Eu tô apavorado. Tem cara que vai ter gente de tudo quanto é gente, entendeu? Então, assim, eu queria entender o que que tem do outro lado. Vai lá, Lucas. Ah, sim, tá, JB. Eu até, a gente tava falando sobre isso com o Benfica hoje na atualidade esportiva, essa primeira edição. Eu observei de tudo aqui no Rio de Janeiro, mas não vi soberba do lado do Fluminense, tá? Eu acho que esse caso que tu citou é um exemplo, não vou dizer que isolado, mas um exemplo específico, assim como tem do lado do Internacional também, se for procurar. Mas, assim, aqui não existe um clima de soberba, existe um clima de otimismo. Muito otimismo da torcida do Fluminense e da imprensa carioca com o time do Fernando Diniz. E esse otimismo é grande mesmo. Não chega nessa soberba que eu citei, de achar que já ganhou, eles respeitam muito o Inter, o fato do Inter ser bicampeão da Libertadores, de ter se reencontrado com o Kudê na temporada, de ter grandes jogadores como o Ener Valencia, que é o mais citado, obviamente, Alan Patrick, se cita muito também o Gabriel Mercado, que é um jogador experiente. Mas, assim, não tem um lado da soberba. Do lado do Inter, o que eu tô sentindo, tá, dos últimos dias, ainda antes de vir pro Rio de Janeiro, e dos contatos que a gente faz com as pessoas do bastidor do Internacional. Eu sinto o otimismo, mas talvez pelo jeito do torcedor do Fluminense, e aí eu cito o jeito do carioca, é um otimismo diferente. Eu acho que você tá entendendo aonde eu tô querendo chegar. O carioca, muitas vezes, é mais desleixado, mais confiante por natureza, em relação ao gaúcho. Mas não quer dizer que não haja confiança do lado do Inter. Obrigado, Lucas Dias. A conexão com o Lucas perdeu um pouco da qualidade. Obrigado, Lucas. Tá lá no Rio de Janeiro. Se der, a gente até pode retomar ao longo do programa. Mas o importante é o áudio dele, e eu considerei que a pergunta do JB, ela é relevante, porque o torcedor pergunta isso pra nós, né? E aí, os caras tão afins, tão mobilizados, tão fechados com a relevância da competição. Por isso que, como o áudio do Lucas estava em qualidade, a gente permitiu que ele continuasse no ar, ainda que a imagem tivesse perdido a qualidade de sinal.